O que mudou minha vida foi a corda É verdade isso? Sim Antigamente eu era isolado e sozinho Não falava com ninguém? Não falava com ninguém Nem com Douglas? E agora você conversa com bastante gente? Sim, por causa da corda Sério ou não? Sério Não falava com ninguém 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 Depois do que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.